boa noite gente aqui é do canal sítio bem viver canil de moura hot né e vamos aqui dar a nossa papinha o nosso filhote é isso mesmo como vimos no vídeo anterior como preparar a papinha né aí começa no desmame do nosso filhote né a papinha que já pronta né você pode também usar uma chequeira para você dar uma batidinha e deixar a papinha mais diluída e mais aguada né para poder o nosso filhote como é a primeira vez ele tem facilidade de sair se alimentar corretamente temos aqui o nosso bebezão a nossa vasilhinha e vou colocar aqui a papinha um pouquinho sozinho já põe ele aqui próximo opa ele já começa a se alimentar sozinho né vamos deixar bem aguado mesmo já comi a primeira vez já para não ter medo dele se engasgar tá com 30 dias assim como visto no vídeo anterior a gente começa a colocar menos água deixando a papinha mais pastosa ele já vai estar com a dentição mais completa e assim é poder fazer a mastigação né com mais facilidade olha só como como ele come né tranquilamente tá né e esse foi o vídeo né ensinando como você dá a papinha o seu filhote dá uma curtida aí compartilha com seu amigo para quem tem dúvida que tá começando a fazer a criar o seu pet tá clica aí no sininho para você receber mais notificações você receber mais novidades tá né essa é a série cuidado com seu pet tá até a próxima tenham todos uma boa noite e tchau